12 de março, dia do anjo Manakel Manakel, Manakel ou Menake, Menake Pela luz, pelo amor, pelo poder sagrado, pela vitalidade, pela harmonia, pela amorosidade da Sagrada Maria Neste dia, ativamos próximo a hora de Manakel A inspiração para a bênção, a inspiração para a cura Manakel é um anjo ligado ao coro dos anjos Cujo príncipe, regente, amado, fortalecido O grande comunicador de todas as eras é Gabriel Gabriel responsável pela inclusão de inúmeras religiões, inúmeros conceitos Inúmeras virtudes em todos os povos, em todos os tempos Desde a Atlântida e antes dela Inspirado por essa força, por essa luz Pedimos hoje, especialmente ao anjo Manakel Que possamos fazer um pequeno mergulho Pois a bênção para a cura Necessita de uma conexão baseada no princípio da fé Que Manakel possa nos conectar agora a todos A todos que eventualmente venham a realizar esta meditação Que possam doar um quinhão, um pedacinho da sua energia Para que, assim como um pequeno fóton Uma centelha, um princípio luminoso Possam ser aglutinados Possam ser unidos E possam ser encaminhados amorosamente A todos os ambientes que trabalham com a cura Com a necessidade da cura Aos hospitais Abençoa cada uma das pessoas que estão ali As prisões Abençoa cada uma das pessoas que estão ali As casas de repouso Abençoa cada uma das pessoas que estão ali Eleva esse pensamento Eleva essa harmonia que você está se predispondo agora E amplia a sua conexão para que A sua energia possa Extrapolar os portões Os muros de sua casa As paredes de seu apartamento Os limites de sua propriedade E possa entrar na casa do seu vizinho Na casa do seu amigo Na casa de um desconhecido Na casa de alguém que neste momento está de joelhos Orando e pedindo Pela clemência, pela misericórdia do Pai Que esta centelha que você está gerando Que esta amorosa conexão Como se fosse uma palma de mão estendida Doando e doando e doando E sabendo que a cada doação Nós recebemos em múltiplos O retorno Manak El É esse Deus que apoia e mantém todas as coisas Ele nos auxilia a conexão Com as águas Com os seres que vivem nas águas Facilitando A introspecção através da meditação Através das emoções Este mar de emoções Que reside no interior de cada um A força de Manak El É trabalhada pela doçura Pela amabilidade Ele Nos inspira com profundidade A acalmar A sentir A presenciar A estar ao lado Às vezes apenas por estar Porque a presença A presença cura Ele influencia a extração da maldade Que às vezes habita No coração das pessoas No momento De relaxamento De profundidade Na conexão Na conexão com a terra Na conexão com o ar Com a água Com o fogo Acionando e ativando Os elementais da natureza Este anjo Ele entra em nossas casas Quando convidado E exercita o poder sagrado de Deus Porque esse Deus Mantém todas as coisas No amor profundo Da nossa existência Na inspiração Deste anjo Ele nos diz que A arte da vida É um tratado de cura E amor Cada dia É uma benção De gratidão Ao despertar Quando você acordar De manhã Eleve seus olhos Ao infinito Aceite Aceite o momento Como ele é Trabalhe Trabalhe ardorosamente Para manifestar Uma nova realidade Assim que possível Una-se Aos seus irmãos Sejam eles Consanguíneos ou não Onde quer que eles estejam E faça Uma oração Sincera Para aquela pessoa Para aquele ser Que necessita De algum tipo De acalento Nos diz ainda Manak El Ou Menak Sim Viver É uma arte A arte De retornar A perfeita Perfeição É o propósito De cada ser Que nasceu Para servir Com profundo Amor Ao Criador Este anjo Que trabalha silenciosamente Nos corações Nos habilita A participar De seu mundo Ele Influencia Diretamente A ternura Mas Também A objetividade No mundo da terra De tal maneira Que todos aqueles Que nascem Sob A sua égide Sob a sua proteção São bem-aventurados Em amor profundo Bem-aventurados No mundo da matéria Estimula Os nossos corações Há relacionamentos A amizade E a desenvolver O bom caráter Neste ponto Já conhecendo um pouco Desta vibração Amorosa De Menak El Passe A apreciar As letras Apresentadas A você Como nós fazemos Sempre E eu repito Não permita Que essas letras Se transformem Em imagens Estáticas Procure sentir A vibração Do conselho Sagrado Do Criador Cada Configuração Dessas três letras É como se Deus nos mandasse Um recado Um recado Que Que nos permite Avançar Na nossa jornada Diária Tão árdua E assim Você pode Claro Sem dúvida Olhar Para as letras E assim Você faz E vai Se aprofundando E vai Permitindo Que neste dia Ela acabe Impregnando O teu ser Muito próximo A hora De vibração Deste anjo Você pode Aceitar A presença Do Criador Em sua vida Nós Como já dissemos Nunca estamos Sós Há um exercício Que é constante E presente A oração Que fazemos Diariamente É uma forma De expressar Ao Criador A nossa presença De certificar A nós mesmos Que nós reconhecemos Deus E a meditação Ao silenciar Ao se calar Ao entrar em conexão Silenciosa Você ouve A resposta E é neste bailar Como se estivéssemos Num grande palco De um teatro Cada um Encenando A sua parte Nessa peça Cósmica Cada um Representando O seu papel Mas Com profundidade Todos Todos sabem Que tem Uma origem Comum Uma origem Iluminada Uma origem Abençoada Pai De eterna Glória Que estas letras Gravadas Em nossos Corações Possam ser O registro Claro Ao Senhor De que nós Estamos Retornando A tua presença Retornando Ao estado De perfeita Perfeição E desde já Enviamos um Recado a ti Senhor De que nós Estamos disponíveis Para auxiliar Para trabalhar Em seus projetos Futuros Aqui Neste plano Ou Em qualquer Outra morada Deste grande Deste grande Universo Que é a tua Mansão Abençoados Sejam Todos Aqueles Que Inspirados Na presença De Manak El Agradecem Ao Senhor No salmo Sejam Sejam Em sonhos Sejam Através De placas Na rua Sejam Através De outras Pessoas E permita Que eu separe Aquelas Mensagens Que são De má Qualidade E que só Vêm ao mundo Para transformar A nossa Consciência Em negatividade Que eu saiba Que eu saiba Escolher Que eu saiba Viver Diante da tua Presença A você Um beijo No seu coração Hoje Luz Luz E luz 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 Luz